Meus amores, vamos de rotininha, rotininha facial, ó, comprei duas máscaras esses dias lá na Loreta, que é uma loja que fica lá na Liberdade, aqui em São Paulo E aí eu comprei duas máscaras, assinei máscara facial, comprei essa da Ruby Rose, da Ruby Skin, máscara facial, cacau e menta Comprei essa e comprei essa daqui que é uma máscara coreana, tá? Por isso que eu não vou saber falar o nome, mas é essa daqui, ó Aí fala que ele é máscara facial de coenzima Q10, tá? Eu comprei essas duas máscaras aqui e hoje eu quero usar essa daqui, ó Porque a da Ruby Rose eu já testei uma vez, gostei, não é novidade, eu compro sempre Essa daqui é novidade, foi muito barato, gente, foi R$4,50 Então eu vou testar agora com você, deixa o like, se inscreve no canal se você gosta de rotina de skincare Gente, tem tanta coisa de skincare nesse canal, tanta coisa Então se você gosta, deixa o like, se inscreve aqui, tá bom? Minha coisa linda E bora tirar essa maquiagem Vou tirar essa make com esse lenço da Impala, ó Que eu também uso sempre, um lencinho demaquilante Removedor de maquiagem Aí eu vou tirar o excesso E depois eu vou lavar o meu rosto, tá? Então eu vou tirar bem Esse batom eu tô... ó, agora são... O que elas são agora? 11 horas da noite Esse batom eu tô com ele desde as... 5 da tarde Não sai É os batom da Bruna Tavares Só sai assim, esfregando muito Então eu vou tirar aqui, remover um pouco dessa base E aí, depois que eu tirar esse excesso aqui com lenço Eu vou lavar o meu rosto com um sabonete da Natura Faces Que é um sabonete demaquilante Então eu vou lavar o rosto com ele E aí a gente coloca essa máscara aí Coreana E vamos fazer uma rotininha aqui de... Uma rotininha à noite Embora eu postei esses dias a minha rotina à noite atual Então o que vai mudar é só essa máscara mesmo Aproveitar enquanto minhas aulas não voltaram Que eu ainda tô com um pouquinho de tempo pra fazer as coisas Mas as minhas aulas voltam semana que vem, gente Então aí acabou Voltou as aulas, acabou E esse ano começa já os estágios internos, né? Então assim... Complicado Ó, tirei bem até o excesso de maquiagem com lenço Que eu amo lencinho Mas eu nunca uso só ele, sabe? Eu tiro o excesso da make com lenço E depois eu vou na pia ou no chuveiro E lavo o rosto Então é isso, ó Tirei bastante, praticamente toda Maquiagem com lencinho E eu vou usar esse sabonete aqui, ó Da Natura Faces Esse Pela Cintia Multimarca Amo esse sabonete Ele é... Ele é um sabonete demaquilante Que eu adoro Sempre tenho em casa Então eu vou lavar o rosto com ele E já volto, tá? Aí eu vou lavar o rosto Vou aplicar a máscara Porque fala aqui na máscara, ó Aula de usar 1. Lave seu rosto com água Se secar bem a pele 2. Aplique a máscara uniformemente sobre o rosto Com a ajuda dos dedos, né? Pra esticar a máscara no rosto 3. Deixe agir de 15 a 30 minutos E remova a máscara E 4. Com tapinhas leves Espalhar pelo rosto a essência Para que seja absorvida pela pele Então não precisa enxaguar depois, tá bom? Você vai, coloca, depois dá umas batidinhas Até absorver e pronto, acabou É isso, tá? Eu não vou nem fazer mais que isso Vou terminar o meu A minha rotina com ele Que eu não quero Eu não quero colocar nenhum creme por cima Quero ver se vai dar alguma reação Alguma coisa, né, meus amores? Então tá Vou lá lavar meu rosto E já volto pra aplicar a máscara com vocês Pera aí Pronto, amores, olha Já lavei meu rosto Sequei bem sequinho Como tá bem limpinho Limpinho, lisinho Eu amo sabonete Esse sabonete de Natura Faces Sabonete de maquilante É maravilhoso Eu sempre tô comprando com a Cintia Porque eu adoro Ó Vamos lá pra essa máscara Será que ela é cheirosa? Gente, eu amo essa loja Loretta Eles nem sabem que eu existo, tá? Eles não sabem da minha existência Mas eu sempre que eu vou na Liberdade Eu passo nessa loja Loretta Tem de tudo que vocês possam imaginar Produtos de tudo que é blogueira Tem vários produtinhos avulsos Coisas de cabelo Coisinha tiara Olhos essenciais Tem de tudo Tô Eu amo Eu tive uma farmácia Perfumaria Mas assim, é bem bonitinha, sabe? Então vamos lá Vamos ver se é cheiroso Ai, cheiroso Cheirinho bem suave Aí tinha um monte dessas máscaras lá Ó, peguei aqui A máscara Tinha um monte Eu achei super barato, né, gente? 4 e 50 Eu vou testar Se eu ver Que não me deu alergia nem nada Eu voltando lá E vou pegar mais umas 3, 4 dessas Ó Abre bem a máscara assim Tá vendo? Deixa ela bem abertinha, ó É você só coloca no rosto É Assim Tá bem úmida E ela é bem cheirosinha Ó Hum Nossa, no calor é uma delícia fazer isso, né? No frio não é muito bom, não Mas no calor Geladinho, assim, o rosto Hum, que delícia E agora a gente deixa aí de 15 A 30 minutos Enquanto isso Eu vou lá arrumar mesmo Pra trabalhar amanhã Com a máscara na cara É muito cheirosa Não tá pinicando nada Pelo menos por enquanto Tá muito gostoso Muito cheiroso Vem geladinho Vem bastante sérum Vamos ver o que significa isso daqui Pera Não fala muito não, gente Só fala isso mesmo Coenzima Q10 Não sei o que significa Eu vou deixar embaixo Pra vocês algumas informações De coenzima Q10 É isso Vou deixar a máscara aqui na pele E depois a gente volta dando batidinhas Pra pele absorver o produto Tá, meu amor? Já volto Pronto, mores Já deu 15 minutos Que eu tô com ele Agora eu vou tirar Não pinicou, não coçou Não aconteceu nada Ficou super de boa Vou tirar a máscara Ó, sobra bastante produto no rosto Aí vai dando batidinhas Fazendo movimentos circulares Pra pele absorver o produto E não precisa enxaguar Tá? É daqui Pra cama Dormir No meu caso Ou daqui Você pode fazer a maquiagem Depois Vou deixar a pele descansando Vocês que sabem Ó Mexi pra pegar a pistola Ver bem Gente, é uma delícia Nossa Eu vou ter que voltar lá Mês que vem Vou comprar um monte Vou comprar uns 5 saquinhos desse Muito barato, né? R$4,50 Esse saquinho Ó Dando batidinhas Pra pele absorver bem A pele tá muito gostosa Achei que absorveu super rápido E não ficou peguenta Aqui que a pele ficou viçosa Ai, que delícia A gente dá um barulho lá fora De pagode Com forró Ai, que luxo Minha vizinhança E também assim E vai até tarde, viu? Tá 5 horas da manhã Essa bagunça aí Ó Absorveu super Eu amei Isso Ele ficou muito bonito É muito viçosa Não tá grudenta Parece que tá molhado, né? Mas não tá Tá uma delicinha Não vou mexer mais Bom, por hora eu amei Só vou ficar de olho Isso não vai dar nenhuma reação Na minha pele, né? Eu espero que não Porque eu adorei Já quero comprar um monte desses E tem várias cores Acho que de várias Como posso dizer Não tem só esse amarelinho Tem outros também Então vou pegar um de cada Na próxima vez Aí esse daqui Gente, eu vou jogar fora, tá? Esse daqui eu vou jogar fora Porque E vou hidratar meus lábios Com esse hidratante Da Abelha Rainha E esse foi a nossa rotina Da noite Testando essa máscara Muito gostosinha Adorei Amei de paixão Aí na próxima vez Lá no Instagram Nós vamos testar Esse daqui Da Ruby Skin É que eu já tenho vídeo dele Aqui no canal Esse daqui é de cacau e menta Tô ansiosa Porque Deve ficar fresquinha a pele, né? Deixa um like Comenta aí se vocês gostaram Tá, minha vida? Quero saber Se vocês estão pegando firme No skincare Quero saber Comenta aqui embaixo Sule Tô pegando firme Tô fazendo todo dia Se inscreve no canal Se você não é inscrita E ama Rotinas de skincare Tem bastante coisinhas aqui Eu sempre venho com rotinas faciais Então se inscreve E fica por aqui Minha coisa linda E a gente se encontra No próximo vídeo Tá bom? Um beijo Nesse coração cheiroso Gente, na pele Tá uma delícia Tá fresquinha Um beijo Nesse coração cheiroso Lindo A gente se encontra No próximo vídeo Te espero aqui Tá bom, meu bem? Beijão E até lá Tchau Tchau